Música Muito boa noite, já estamos no ar ao vivo com o nosso programa Panorama desta quarta-feira E olha, devo dizer a vocês que hoje estamos de volta com a programação normal e os apresentadores normais, será que eles são normais? Não sei, boa noite parceiro Boa noite, a nossa voz continua a mesma, mas os nossos cabelos, quanta diferença Também, não, também igual a antes de ontem Não, é de ontem pra hoje, quanta coisa mudou, né? Inclusive, maior repercussão, todo mundo comentando nossos cabelos de hoje, fez sucesso nosso cabelo ontem Menino, fez sucesso, deixa eu até mandar logo um beijo aqui também de novo pra Raquel Aparecida, que esteve aqui com a gente ontem Trazendo, né? Aquelas laces, né? Que são umas perucas, né gente? Mas, como é que a gente fala? Mais... São mais modernas, né? Uma versão mais sofisticada Sofisticada, mais realista, queria dizer assim, entendeu? Que até o couro cabeludo parecia que era meu mesmo, gente Aquilo, como é que pode? O seu também, da peruca, do seu azul Eu também, aqui ó, a parte da divisão, assim, né? Fica muito bem feita Pra quem não viu, tem como a gente rever? Vamos relembrar até as fotinhas aí que a gente tirou ontem aqui, ó Pra quem não estava assistindo o programa ontem, apesar de que eu acho que todo mundo estava assistindo, né? Olha lá, a gente ali da... Esse aí foi no segundo bloco, né? É, eu cacheada, você de Sidney Magal Eu já estava com o cabelo grande ali Tem outra fotinha também, olha lá, aí todo mundo louro Aham Olha lá, viu? E fez muito sucesso, muita repercussão Hoje à tarde, eu passei a tarde lendo algumas mensagens de ontem O que que o pessoal estava comparando a gente? Aí trouxe uma... Vamos ver, passa a próxima imagem agora, olha lá Olha lá, Shakira e o Eduardo Moscoviz falaram que a gente estava parecido Não, na hora eu me senti a Shakira, né? Tirando aquele corpite dela que eu não tenho, mas tudo bem Mas com aquela lace ali, eu me senti a própria Shakira Mas ficou parecida mesmo, ó, nessa montagem aí tá parecida mesmo Aí vamos ver qual mais tem comparação, olha lá A Elba Ramalho e Raul Seixas também Nossa, parece... Hoje inclusive na academia falaram comigo, Felipe Falou assim, olha, só faltou colocar um óculos pra Emerson virar o Raul Seixas Muito graça, ficou muito bom isso Tem mais também, olha lá Você no primeiro bloco estava a cara da Mortícia, alguém falou Gente, Mortícia, sem dúvida nenhuma, adorei Inclusive fala que eu era também a menina da usurpadora, né? É, a novela mexicana, né? Falar que você estava parecendo a novela mexicana E aí tem... Vamos ver aqui que tem mais ali, olha lá Olha lá, eu de cabelo grande ficou parecendo... Gente... Essa é a foto de baixo, em cima tá o Gabriel Pensador, né? De baixo tá o meu tio, que mandaram a mensagem de outro Falando que eu estava com a cara do meu tio Gente, mas você ficou muito a cara do seu tio mesmo Eu trouxe a foto pro pessoal de casa ver Que foi uma piada interna ontem, mas hoje todo mundo vai entender Eu acho que essa lace aí, essa peruca, gente Ela foi feita sob medida pra você Pra você... Foi, pra aparecer O seu DNA, pegar o DNA do seu tio e colocar ali Pessoal, aí tem a peruca loura também Acho que é a próxima imagem Quando eu estava de loura Olha quanta coisa que me compararam hoje no WhatsApp que eu estava olhando Salsicha O Scooby-Doo, né? O salsicha do Scooby-Doo O John Lennon, o Vini, o Justin Bieber Muita gente comparou Muito legal, ficou E você não colocou ali o Pablo, né? O Pablo não, porque o Pablo já perdeu a graça O Pablo já foi Ah, mas ficou muito Pablo também Muito legal Foi bem legal Gente, ó, foi muito legal, tá? A gente ter feito aquele programa ontem com as laces aí Mostrando pra vocês Que as famosas estão usando ontem A própria Thaís Araújo Estava usando uma no programa A Ivete Zangalo também estava usando Que ela gosta de colocar também Esses cabelões aí Enfim, o pessoal muda de visual Sem precisar mudar de fato o cabelo E fica tão natural, né? Aí você fala assim Gente, a Ivete Zangalo O cabelo dela cresceu do nada Não é do nada não É lace, tudo é lace hoje em dia Muito legal, gente E aí, não tem... Agora a gente já mostrou muita foto Minha, da Josi na tela A gente quer mostrar a sua agora Você no Panorama Vamos ver Sem montagem, sem lace Todo mundo natural, né? Todo mundo normal Olha lá O Paulinho do Bela Vista Com o neto João Vitor Próxima fotinha Solimar e a Lili Eles são de Santa Rosa Casal apaixonado Beijo Helena, ela tem três aninhos Da Praia do Morro Essa fotinha mandaram pra gente A família mandou, né? Pra dizer que foi a primeira vez Que ela tava indo pra escola Ah, que gracinha, gente Toda animada, né? A expectativa do primeiro dia de aula Maria Cecília de Santa Margarida Vai aparecer agora Que linda, Maria Cecília Beijo pra você, Maria Cecília Beijinho, fofucha Agora tem aniversário Olha lá, ó Da Dona Vita Do Adalberto Na foto ela tá com as filhas Núzia e Ciara Parabéns pra Dona Vita, viu? Beijo, parabéns, meu amor E pra encerrar Tem a Dona Vitória Com o bisneto dela O Heitor Eles são de Jabaraí Dona Vitória tem 92 anos Com o bisneto na fotinha Olha que gracinha Gente, 92 anos Que maravilhosa, meu amor Parabéns Um beijo pra vocês E olha aqui pra senhora Um coraçãozinho mais que especial, tá? Tudo de maravilhoso, viu? E meu parceiro Tem gente já mandando mensagem Aqui também no nosso WhatsApp Ó, olá, boa noite Aqui é Maria Helena do Centro Amo vocês Assisto todos os dias Manda beijos Beijos pra você, meu amor Obrigada pela participação E pelo carinho Tem alguém me ligando Não liga agora, gente Não vai pra ligar Não, no programa é só mensagem Olá, boa noite Aqui é Rafinha de Aldeia Velha Tamo junto Um beijo, Rafinha Obrigada também pela participação Aqui com a gente, tá? Josi e Emerson Manda um abraço pra Francisco e Renata Panorâmicos do Sol Nascente Beijo pra vocês também Obrigada pela participação Beijo Só mais uma aqui, por enquanto Boa noite, Josi Dá um alô aí pro meu esposo É aniversário dele hoje João Victor de Perocão E eu sou Marineide Duarte Um beijo, querido Parabéns pra você Muitas felicidades E o que o Papai do Céu te abençoe sempre Muito bem Daqui a pouco tem mais mensagens Mais fotos também pra vocês Agora a gente faz o nosso boletim Covid Dessa quarta-feira Vamos lá, né? Como é que nós estamos com os números hoje? Hoje, quarta-feira 20 de outubro, gente Nas últimas 24 horas, então Foram registrados 951 novos casos Nossa, que número alto, né? Aqui, né? A gente tem subido um pouco os números Ontem, por exemplo, foi 1.300 e um pouquinho Pois é, números bem altos Os números de casos estão subindo no nosso estado Já passamos aí de 600 mil no número total Só que de óbitos foi um número baixo, viu? 8 óbitos registrados hoje nesta quarta 12.796 o número total Graças a Deus, né? Que pelo menos o número de óbitos diminuiu um pouquinho E aí temos o número de Guarapari Guarapari é uma das cidades que não teve registro de óbito nesta quarta 442 continua sendo o número total E 35 novos casos 18.265 é o número total Guarapari também não está conseguindo baixar o número de casos, né? Vocês estão percebendo? Mas pelo menos, Emerson, a gente não teve registro de óbito ainda esta semana, né? Porque na semana passada foi puxado Então sábado, domingo, segunda, terça e quarta Sem registro de óbito Isso é muito bom Já é uma vitória Tomara que a gente continue assim Isso aí Quinto dia já sem registro de óbito aqui na nossa cidade E aí hoje a gente também mostra pra vocês números de Anchieta Anchieta, esse município vizinho Super parceiro aqui do Panorama Né? A audiência bombando lá na cidade de Anchieta Beijo pra todo mundo de lá E aí em Anchieta, três casos Nas últimas 24 horas, número bem baixo 5.507 é o número total O número de casos curados foi bem alto nas últimas 24 horas Veio 23 novos casos curados E mortes lá em Anchieta não teve Então permanece o número de 94 A gente dá uma olhadinha na média móvel Porque eu falei que números bem baixos E lá em Anchieta está assim Reflete aí os números de vários dias Por exemplo, hoje a média móvel de casos está em 5 por dia Um número bem baixo de casos E média móvel de mortes está em 0,2 Porque nos últimos 7 dias teve dois registros Inclusive, anteontem Teve um registro de óbito lá na cidade de Anchieta Depois de vários dias Ficou várias semanas inclusive sem morte lá Pois é Bom, e aí gente Por falar em Espírito Santo como um todo A gente viu ali que ontem tivemos mais de mil casos registrados Hoje 900 e tantos novos casos também E isso está refletido em nível nacional Porque nós perdemos aí o quinto lugar que mais vacina no Brasil Já há vários dias que o Espírito Santo não está mais Entre os 5 estados do Brasil que mais vacina Nós perdemos essa quinta colocação E também estamos em risco vermelho perante o Brasil Que é risco de contágio alto E maior número de mortes também Então assim, o Espírito Santo está numa fase meio ruim E a gente precisa sair dessa Estamos em vermelho no mapa nacional Por causa do Covid E perdemos aí a quinta colocação De que mais vacina no Brasil Muito chato, muito ruim a gente perder esse índice A gente quer que volte, que seja um dos que mais vacinam Inclusive se tiver na sua hora de tomar a segunda dose Por exemplo, não deixe de tomar a segunda dose Vai procurar sim, vai correr atrás Quem tiver também na hora da terceira dose Tem que ficar bem atento Tem que ficar atento e tem que ir lá procurar Bom, deixa eu ler mais umas mensagens que estão chegando aqui Olá, boa noite meus amores Vocês arrasam com ou sem cabelos? Ah meu Deus, então a gente vai fazer sem cabelo qualquer dia desses Espera De careca então? Careca Ai meu Deus Beijos de Rogério e de Santa Mônica Estamos juntos aqui te assistindo Rodrigo e Bruno também Beijo pra vocês Obrigada pela participação e pelo carinho E tem outra aqui Ai meu Deus, estão me ligando Pera aí Não liga agora Olá, boa noite Manda alô pra galera de Setiba Não colocou o nome Deixa eu ver aqui Elisângela Um beijo Elisângela Pra toda a galera de Setiba E assistindo o Panorama Muito bem Agora a gente faz uma pequena pausa pro intervalo Com a nossa previsão do tempo Que inclusive mais chuva pra Guarapari Ai gente, eu já senti tanto frio hoje Eu tô com meu cabelo hoje Aqui nem tô de peruca Nem tô com meu cabelo Tô lambido Hoje tá natural Eu tô com meu cabelo na chuva hoje Vou te falar Amanhã tem mais chuva pra lamber Mais seu cabelo ainda Então Se prepare Inclusive temperaturas lá embaixo De novo Igual foi hoje Viu? Mínima de 16 Máxima de 23 graus É a máxima amanhã Bem friozinho Nossa, meu Deus E nem guarda-chuva tá dando jeito Hoje eu briguei com guarda-chuva Hoje por causa do vento Ah, tem como não Sair de casa é pra molhar Tá na chuva é pra molhar É literalmente Pois é, e a gente tem que trabalhar Não tem jeito Então vamos preparar, gente Que quinta-feira tem mais chuva e mais frio Até já Já estamos de volta Com o nosso programa Desta quarta-feira E tem muitos beijos Aqui pra mandar Vou mandar aqui um beijo Pra Joana Dark E as filhas dela Isabela e Ágata De Nova Guarapari Me mandaram mensagem Hoje no Instagram Falando que assiste Panorama sempre Que curtem bastante Beijinho pra vocês Viu? Mais uma aqui Boa noite, Josi Emerson Sou Talita Cardoso Josi, manda um coraçãozinho Pra minha querida professora Luciana Severnini De Luciana Severnini Um beijo aqui pra você Meu amor Parabéns aí Recebendo esse carinho Tá? Muito legal Mais mensagens aqui? Tem uma, Emerson Que a pessoa escreveu muita coisa Não vai dar pra ler tudo Mas eu vou resumir Olá, pessoal Gostaria que vocês pudessem Parabenizar uma pessoa Muito querida E especial Da cidade de Guarapari Que hoje está Completando 70 anos É o senhor Joel Do bairro Kubitschek Muito conhecido Como Joel do Correio Moramos na Flórida Nos Estados Unidos Mas gostaríamos De mandar um beijo Pra ele E pras irmãs dele Pros irmãos dele David e Lucas Olha que legal Direto da Flórida Nos Estados Unidos Desejando parabéns Então Pro senhor Joel Que está completando Que está completando hoje 70 anos Meu amor Coraçãozinho Pro senhor Parabéns Muitas felicidades Muitos anos de vida Recebendo inclusive De fora do país Chique pra caramba Parabéns pra ele Muito legal Vou mandar um beijo Também pra Edna Que mora aqui no centro De Guarapari Que encontrou com a Raquel Na rua A Raquel pediu Pra gente mandar esse beijo O recado chegou Até a gente Beijo Dona Edna Beijo Dona Edna Reconheceu a Raquel Que ontem teve aqui Pois é Raquel já está sendo reconhecida Que veio ontem aqui Muito legal E mais uma Boa noite Josi Sou Iago de Samambaia Manda um abraço Pra Célia Minha mãe Fala meu nome aí gente Já falamos Um beijo pra você E pra Célia Sua mamãe também Um beijo grande Muito bem E agora chegou a hora Do nosso quadro Seus direitos Hoje a gente sempre fala Que tem perguntas De telespectadores Você pode mandar Sua pergunta também Pro nosso WhatsApp Hoje a pessoa pediu Pra não ser identificada Não pediu pra não Falar o nome dela Josi Mas é porque também É um assunto bem sério É Divisão de bens Quando o casal Não é casado E aí É polêmica não é É amigado É juntado 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 Com fé casado É né Sem ditado Pois é Mas aí no papel Que não tem nada escrito É mas eu acho Que tem lei aí Que meio que né Vamos ver Gabriel que sabe de tudo né Gabriel tá sempre pronto Pra responder todas as dúvidas Mesmo o assunto Se for polêmico Vamos ver hoje Seus direitos Boa noite pessoal Tudo bem Começando mais um quadro Seus direitos E a pergunta de hoje Ela veio acompanhada De um pedido de ajuda Que infelizmente Envolve uma situação Muito delicada Que foi enviada Pra uma telespectadora Que preferiu Não se identificar Ela diz que mora Com um companheiro Há seis anos E que eles possuem Dois filhos Porém Eles não são casados E ela diz que recentemente O companheiro dela Começou a ameaçar De colocar ela Para fora de casa E afirma Que ela não terá Direito a nada Porque quando eles Foram morar juntos A casa em que eles Residem Já era dele Então ela pede ajuda Ela quer saber Nesse tipo de situação Que pode ser feito Primeiro É importante entender A situação Que cerca Esse casal Analisando A pergunta Que foi enviada Me parece Que eles mantém Uma relação De união estável A união estável Ela está Regulada No artigo 1723 Do código civil Que diz Que é Uma união Pública Contínua E duradoura Com o objetivo De constituir Família Que me parece Que se enquadra Perfeitamente Na situação Descrita Pela telespectadora E Nesse tipo De situação Ou seja Em que se tem Uma união estável O artigo 1725 Do código civil Diz que Caso não seja Estipulado Outro regime Irá ser aplicado O regime Da comunhão Parcial De bens O que isso Significa Significa que Todos os bens Adquiridos Posteriormente Ao início Da união Eles são Eles são Tanto do Companheiro Quanto da Companheira Já os bens Que eles Possuíam Antes de Iniciar Essa comunhão Essa união Estável Eles não se Comunicam Ou seja Ele continua sendo Só do companheiro Ou só Da companheira Então No caso Da casa Se o Companheiro Ele já Possuía Essa casa Quando eles Começaram A união Estável Ou seja Quando eles Foram morar Juntos De fato Essa casa Ela não Será Partilhada Na ocasião Do término Da união Estável Porém É importante Ficar claro Que não Significa que Ela não terá Direito a nada Veja que Todos os bens Que foram Adquiridos Posteriormente Ao início Da união Estável Esses sim Terão que ser Partilhados Terão que ser Divididos E isso Envolve os Eletrodomésticos Os Móveis Da casa Bens Carro Dinheiro Tudo isso Que foi Conquistado Posteriormente Ao início Da união Estável Terá sim Que ser Dividido Então Não existe Essa história De que Ela não Terá Direito A nada E mais Não é Porque a Casa Já era Dele Que Ela Simplesmente Terá que Sair De uma Hora Para outra Existe O direito A moradia Então Essa saída Ela tem Que ser Programada Ela precisa De um tempo Para planejar Essa saída Ela não pode Simplesmente De uma hora Para outra Ser colocada Para fora Da porta Para fora Sem ter Para onde ir Sem ter Para onde dormir Justamente Justamente Por isso Que Se não For possível De forma Amigável Chegar A uma Solução Para essa Situação Existe Uma ação De separação De corpos Que visa Justamente A resguardar Esse direito Para que a Parte Que tem Que sair De casa Possa ter Um tempo Para se Planejar E sair Após Esse Planejamento Espero ter Respondido A dúvida Da nossa Telespectadora Por hoje É isso E nos vemos Semana que vem Com mais um Quadro Seus Direitos Muito bem Respondido Então A dúvida Da nossa Telespectadora Se você tiver Uma dúvida Também Pode mandar Aqui para o nosso WhatsApp O Gabriel Está sempre Respondendo Todas as dúvidas De todas as áreas Do direito Pois é E é interessante A gente ter o Gabriel Aqui Porque são Questões Que dependem Caso a caso Esse caso Dela Era um bem De antes Do casamento Tem pessoas Que constroem Bens Depois que já Estão juntos Então cada caso É um caso Realmente E aí O Gabriel Responde tudo Direitinho Espero que tenha Sanada A sua dúvida Tá meu amor Um beijo Para você Muito bem Bom vamos agora Com economia Você quer economia Eu quero economia E eu gosto Muito de dar Essa dica Aqui no Panorama Temos dicas Agora super top Para você Desse supermercado Maravilhoso Que fica ali no Bairro Kubitschek E olha gente Que supermercado Tá todo climatizado Com produtos fresquinhos Todos os dias A padaria deles É maravilhosa Emerson Tem cada delícia Lá você sabe Que você já foi Eu já fui lá Minha filha Pois é E eu já vi os preços Inclusive Os preços então Gente São incríveis Já faz maior sucesso Em Guarapari O supermercado Super top Só para vocês terem Uma ideia Vou falar alguns Aqui Sabão em pó brilhante O pacote De um quilo e seiscentos Apenas onze e noventa e oito Coca-Cola gente Dois litros Duzentos e cinquenta Por apenas cinco e noventa e oito Nescau Setecentos gramas Nove e noventa e oito Fígado bovino Ai que delícia Gente Acebolado Não dou conta Dezesseis e noventa e nove o quilo Rosquinha Mabel Aquele pacotão De setecentos gramas Seis e quarenta e oito E agora ó Para os marombeiros De plantão aí Como meu parceiro Emerson Pente de ovos Com trinta unidades Por apenas Dez e noventa e nove Pente de ovos aí Melhor preço da cidade Ai não pode perder tempo não Tem que ir lá no super top Para conferir essas ofertas E vou te falar mais O supermercado é tão bom É tão antenado com o consumidor Que criou agora Um whatsapp Específico Para você poder mandar um oi E receber as ofertas Tá então ó Já tá aí pra vocês É o número Nove Nove meia Cinco três Zero cinco Zero três Manda um oi Pra esse número de whatsapp Ai que é do super top E ai todos os dias Gente vocês vão receber Tudo que entrar em oferta Tá Tem dias da semana Ai que eles colocam a carne Numa promoção incrível Hoje teve lá no super top Então você não pode perder tempo Vai nesse whatsapp ai Manda um oi E receba as ofertas Pra você poder economizar De verdade No supermercado Super top Eu sou cliente Já fui lá E recomendo Inclusive vou lá hoje Comprar o ovo ainda Eu também Já fui lá Já comprei ovo Já comprei banana Uma vez Comprei maçã Já fiz a feira Faz a compra do mês Porque vale a pena Top né Super top Isso ai Bom Deixa eu agora chamar ai O nosso quadro notícias do dia Pra conferir todos os destaques Ai de Guarapari E da nossa região E alô Muito boa noite Bem vinda Boa noite Josi Pra você Pra o Emerson E todo mundo Que tá aí acompanhando O panorama Olha só Muita chuva Desde ontem Aqui em Guarapari Muitos transtornos também Nossas equipes acompanharam A gente também recebeu Vídeos e fotos De muita gente Passando aperto Na noite de ontem Chuvas intensas Bairros alagados Deslizamentos registrados Pela defesa civil E a gente acompanhou Um pouco dessa situação E a repercussão De tudo Isso no dia de hoje Como é que foi a noite De ontem E as consequências Hoje de manhã Durante o dia A gente também acompanhou A gente vai mostrar isso Aqui no nosso jornal Pois é O negócio é que a chuva Já tá há vários dias É incessante Então às vezes Para de chover Durante algumas horas Mas daqui a pouco Volta de novo E isso vai acumulando Então assim Infelizmente Já tem pessoas aí Tendo prejuízo Por causa disso E ontem Na verdade Foi uma chuva muito intensa Durante um período longo Da noite mesmo Quando eu saí aqui Da TV Ontem a noite Depois do jornal Pra ir pra minha casa Eu passei por vários pontos Alagados No sábado Na praia do morro E assim A gente precisa realmente Ficar atento Porque esses transtornos Afetam realmente A vida de muita gente Né Júlia? Com certeza E a gente também vai falar Agora não é problema Agora é uma solução E que é aguardada Por muito tempo Pelos moradores De meia ípia Sobre a engorda Ali da orla Ali da pista Ali da S060 O DR anunciou hoje Que finalmente A obra vai começar Já tem uma nova empresa Contratada E a gente vai trazer Todos os detalhes Também sobre isso A previsão Pelo menos Que foi dita Pelo diretor-presidente Do DR Que na próxima semana Já tenham equipes Trabalhando por ali Nossa Tomara tá Porque olha Essa promessa Já vem de longos anos É antiga Vários carros Já caíram ali Eu não sei O que eles estavam esperando Pra poder fazer aquilo ali Porque aquele buraco Já tá ali Há pelo menos uns 3 anos Então assim É um absurdo Que aquilo continue A gente só tem uma pista Funcionando Junto com o acostamento Então assim É absurdo Tomara que realmente Dessa vez Saia do papel Saia da promessa E que seja realizado Pois é A gente vai mostrar Esse anúncio hoje E com certeza A gente vai seguir Acompanhando tudo isso Né Júlia? Semana que vem Vamos ver Se realmente Essa obra vai começar Ó Beijinho cruzado Aqui ó Na expectativa Verdade São só alguns Os destaques de hoje Eu espero todo mundo Logo depois do panorama Tá certo Um beijo pra você Até mais Beijo Até Meu parceiro Fala pra mim Muito bem Vamos ver algumas mensagens Aqui pra gente poder Ir pro intervalo Vamos Manda um alô Pros estagiários De enfermagem Da faculdade Pitágoras Que estão estagiando A tarde no PA Curto muito vocês Micheline Lima Aqui Beijo Beijo Micheline Pra você Pra toda essa galerinha Aí viu Muito bom Ó Tem até também Uma reclamação Aqui Uma sugestão Josi Josi Emerson Acho que deveria Ter mais fiscalização Nos ônibus Vi muita gente Sem máscara Beijos Graça de Kubitschek Olha Fica aí A dica da graça Então hein gente O ônibus É um local Que as pessoas Ficam muito próximas Então vamos Cumprir as regrinhas Aí É O pessoal que já Tá tomando a vacina Tá achando que a pandemia Acabou Ainda não né Boa noite meus lindos Sou Laura Um beijo pra você Laura Beijo Laura E só mais uma Andréia de Condados Manda um abraço Pra célula Eu acho que outra vez Eu já li essa mensagem Dessa célula Que eu não sei se eu falei O nome certo Vamos ver se eu vou acertar Dessa vez Equbalo e Avance Da Igreja Coroado Um beijo pra vocês Um beijo então Pra toda a Igreja Coroado Também Pastor Rafael Todo mundo lá Isso aí Depois me manda Se eu acertei a pronúncia Tá bom Vamos pro intervalo Bom, vamos pro intervalo Não saia daí não Porque hoje é quarta-feira E você sabe que quarta-feira É dia de delícias Aqui no Panorama Você não perde por esperar Estamos de volta E como eu disse pra vocês Hoje é quarta-feira Dia de pratão capixaba Aqui no nosso programa No Panorama E é, Merson Esse friozinho Que tá fazendo Meu amor A Bia é maravilhosa Ela entende do assunto Trabalhar com quem entende do assunto É outro nível, né? Sim, profissional, né? Profissional É outro nível Ela sabe que esse friozinho Pede o quê? Já tá aí na sua tela, meu amor Uma deliciosa feijoada Caprichada Super deliciosa E vou te falar uma coisa Essa feijoada do pratão, gente Qualquer pessoa pode comer Você tá fazendo dieta Mas você pode comer essa feijoada Sabe por quê? Porque a Bia tira, hein, Emerson? 70% da gordura Olha que coisa maravilhosa Que saudável Super saudável Então não tenha medo De comer a feijoada Porque é muito maravilhosa E ó, produtos de primeira linha Tá, gente? Ela só trabalha com carne selecionada Produtos selecionados Pra levar o melhor pra você Que é o consumidor final E olha, eu vou te falar Que hoje, quarta-feira Chovendo Teve feijoada lá no pratão Agora você tá pensando assim Poxa, já teve essa semana Não vai ter mais? Claro que vai, meu amor Porque lá toda quarta e sábado Tem feijoada Então, se você é apaixonado Por feijoada Não perca tempo Sábado agora vai ter feijoada De novo Toda quarta e sábado Lá no pratão caprichada E eu acho que eu tô falando muito Não tô não hoje? Ah, já vai começar a comer? Meu Deus, que rápido Eu acho que eu tô falando demais Não tô trabalhando direito Deixa eu trabalhar aqui Isso, não vai servir nem contexto Eu vou lembrando que a gente mostra aqui opções Mas, por exemplo, lá por algum motivo Não gosta de feijoada Ih, gente, mas lá tem carne de porco Tem peixe Tem frango Tem muita coisa Tem guarnições Tem opção pra todos os gostos Então você vai se dar super bem Lá no pratão caprichada Fica ali no bairro aeroporto Aberto de 11 às 2 da tarde Tá bom? Ai, que bonice, gente E aí, se você quiser almoçar Lá no pratão também Por nossa conta, né? Por conta do panorama Por conta do pratão Você quer? Ah, eu quero E aí? Não, é pra quem tá assistindo em casa Você quer ou não quer? Fala aí pra nós Ai, meu Deus Você pode falar sim Pode conversar com a gente pelo nosso WhatsApp Só que aí não é só se mandar Eu quero Também não é tão simples, né? Não, não é só isso, não Tem que responder uma perguntinha Quais dias, então, da semana É servida a feijoada lá no pratão? Não tem mais dica Quais são os dias? Já falei, hein? Não tem mais dica A gente não vai falar mais Se não prestou atenção, perdeu tempo Isso Josi repetiu umas três vezes, inclusive Foi, ah lá Não tem mais dica Quem acertar Aliás, quem acertar não Quem tem que mandar certinho Aí eu vou sortear Se eu clicar e a pessoa acertar Aí tá valendo Tem um almoço garantido E essa couve aqui com castanhas Que maravilhosa Olha isso aqui, gente Pelo amor de Deus Você não dá vontade de correr pra lá Ainda bem que ela já mandou pra cá, né? Eu tô gostando que você já tá me servindo também Muito obrigado Claro, eu sou boazinha Vamos pros trabalhos, né? Continuando os trabalhos por aqui Enquanto a Josi serve Enquanto você vai me mandando sua mensagem Vamos ver mais fotinhas Do nosso Você no Panorama Vamos ver a primeira fotinha Davi, Adriana e Reinaldo de Santa Mônica Vai aparecer na tela Olha Olha com quem que eles encontraram ali Quem é essa pessoa ali, gente? Que tá junto Viu? O Davi é super fã do Panorama Quando ele me viu nesse dia Ele fez uma festa Fez um auê Um beijo pra você, Davi Que gracinha Beijo, meu amor Os pais também Um beijo pra todo mundo Próximo agora A Ana, o Bernardo, o Ícaro Eles são da Praia do Morro Olha também com quem que eles encontraram de novo Eu gosto que o pessoal Gente Encontra comigo, tira a volta E eles mesmos Olha, eu acho que você tá aparecendo mais No Você no Panorama Do que aqui no estúdio Do que os telespectadores, né? Mas o que que eu posso fazer? O pessoal manda lá no WhatsApp Esses aí fizeram até uma montagem ali Com tema de praia Um beijo pra esses três, viu? Um beijo pra vocês Nancy Araújo Com os cunhados agora O Valério e a Geralda Olha lá Um dia de praia, né? Lá na Praia de Setiba Davi, Nêmora e Miguel agora Olha lá Festinha de aniversário Um beijo pra vocês Parabéns Pastor Gesilei E a Luísa Eles são lá de Mãe Bar Esse pastor Eu sei que ele assiste aqui também Direto dele De vez em quando participam Um beijo pra vocês, viu? E pra encerrar Tem a Antonella Do Parque Areia Preta Olha que linda Antonella Toda linda Toda produzida, gente Muito linda Um beijo pra você, Antonella Nossa, muito maravilhosa Pelo amor de Deus Lindona Linda demais Pode mandar sua fotinha sempre no nosso WhatsApp A gente tá sempre mostrando vocês aqui na TV Viu? Isso E aí tem o WhatsApp Mas também tem o Instagram, Jôs Porque amanhã a gente vai tocar um clipe aqui no encerramento do programa Tem a nossa enquete lá no Stories Arroba Panorama Agora Pari Volta lá Tem duas opções? Já tá na tela? Ainda não? Vai entrar a qualquer momento Tem as músicas Coração, Cachorro Que é aquela que tá na moda Se ganhar a gente faz coreografia Vamos fazer? Ah, meu Deus do céu Mas eu nem sei a coreografia ainda, gente Você já sabe? De hoje pra amanhã a gente aprende Ah, meu Deus Tá bom Aquela Lá de Coração Enfim E a outra música Revoada no Colchão Que é do Zé Felipe Mas a gente quer que ganhe Coração, Cachorro Então entra lá e vai Você vai ter que fazer o Aú, então Vai ter que uivar Aú Isso Já tô fazendo Já vai ter que uivar, então Bom, vamos saber quem é que vai ganhar um voucher, então De 60 reais pra consumir lá no Pratão Capixaba E se deliciar com essa feijoada maravilhosa Toda quarta e sábado Vamos lá Vou clicar em uma aqui Tá na tela lá? Vamos lá, clique aí Ih, não tá abrindo Nossa, mas não para de chegar a mensagem também O bom é que eu fico nervoso Clica com força Como se a força fosse abrir a comer Pratão Capixaba Feijoada Quarta e sábado Acertou! Olha, de primeira Quem foi? Não mandou o nome Mas no final do telefone 4561 Vou entrar em contato, tá bom? 4561 Você foi oferizado, então Pra poder ir lá no Pratão Saborear essas delícias, tá? Programa Tá acabando A musiquinha tá aí Agora sim Chegou o grande momento De eu me deliciar aqui, não é? Ah, meu Deus Beijo no coração, né? Até amanhã, hein? Aquele momento que todo mundo fica com inveja da gente Não ganhou o voucher Não tem problema Vai lá no Pratão Porque é uma maravilha Beijo Até amanhã E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri